Pra fazer rap não tem curso caro Agostumado curte para o roteiro de Tarantino Cê sabe bem o que é falso e gosta do caro Nós sabe bem qual é a arma só escutando o som do disco Salve, salve, eu tô dia da delícia Se pega o do agulho, manda link pra troca Batalha Insana, Prado da Segura e Segunda Fase Legal, vambora Sou esqueleto para começo de conversa Prado, o que eu enxergo é um prato Cheio, que me faz sair da minha inércia Então, eu jogo como o INS Esperando minha vez de me tornar o melhor do mundo Mas eu sei que eu posso ter essa oportunidade Se eu rimar direito a cada segundo Então vem, se você quiser Ficar em segundo ou sei lá, se só mais um zé Por isso mesmo agora, mano, eu te falo que quando eu tô vendo Você subir nessa escada, eu me torno nazareta No seu peito, porque eu sou bem espartano Cê não entendeu que hoje rimo é insano Por isso a diferença entre nós dois é que tá noite Mas eu sempre trabalho até tarde, tô almoçando No meio de ser mentira, cê fala uma verdade Realmente, quando cê rima comigo, não tem espaço pra brecha Tem espaço pra flecha, vejo um álbum vermelho clavado na sua festa Cê não tá perdendo, vai ficar desse jeito Peço o que tá vendo, eu não sou perfeito Mas causa um efeito Toda vez que eu abro minha boca pra rimar Vão com tudo que é no seu peito Tá entendendo, é desse jeito que já fico Se maldade agora, você fica exterminado Sério, meu irmão, que você quer falar que eu vou ficar em segundo Se maldade, esse jogo nem tá jogado Sei que tá jogado, e eu que tô jogando Tá entendendo que você tá exterminado Se eu fico segundo, você tá em primeiro Na lista dos assassinatos pelo Prado E você tá em segundo? Pode pá, então agora sem caô Quer dizer que você é o segundo na lista de assassinatos pelo Prado Matou o Ruiz, depois o Prado se matou Tentando me matar, essa que é a consequência Pode pá, por isso agora acaba a festa Esse álbum tá aqui desde o dia em que eu nasci Não achei homem o suficiente pra acertar na testa Eu não achei que isso é a festa Tá ligado que agora você não encaixa Eu tô dominando o Ar, entortando sua testa Sua seta tá gravada só pra baixo Vai perder, eu acabo com você Tá ligado que pra mim esse é o meu ritmo Eu te matei, depois me matei Entende que nesse mundo eu sou o único mendigno Mano, sua referência é Avatar Pode pá, mas deixa eu te explicar Eu vi que você tá todo rei chou-chudo e fofinho Se eu falar, hip hip, será que você vai voar? Ou não, por isso agora é um tijão dinombo É um dinombo, por isso agora a rima tua Água, fogo, terra e arrespeita Porque eu tenho a essência de Avatar que vem da rua Não, só tu tá ligado que agora Você vai perder pro moleque que é do estaleiro Que domina a pedra do asfalto O ar do vento e a água do bueiro Sabe por que que eu acabo com você? Porque tudo que eu faço eu já ouço Você fala, hip hip, eu começo a voar quando eu posso Seu pote vira minha pista de fogo Pode ser, esse é o cara do melhor lugar que poderia parar Pra aprender a fazer um freestyle Não observe muito os demônios que tão dentro do cérebro Porque eles pra mim são só detalhe Você falou da água, do ar, da pedra Só que você esqueceu uma parada, tem insônia Você esqueceu do fogo que você usa pra queimar a maconha Enquanto eu tô queimando a Babilônia Você tá metendo rock e cimenta na Babilônia Você é moleque delicante Você quer falar dessa fita, falou pra mim Toma cuidado com os demônios da sua mente Tá ligado que você não é favela Você tá vendo o quadro, sua mente é atrás da tela Eu não tenho medo dos seus demônios Eles são meus servos Sua mente eu moro dentro dela Salgado round, difícil de decidir Vou me meter não Tipo, falo Salgado, o Guri tava atacando muito bem Tipo, falo Mesmo Prato não respondendo muito bem O Guri tava atacando muito bem Então, tipo assim, quem ganha ganhou Primeiro round, salgado Puta que pariu Dois, três, dois, um Dois votos a um Um a zero O Guri Justo Justo Pô, eu falei O Guri tava atacando muito bem O Prato tava respondendo muito bem Mas o Guri tava também Tá ligado E pra quem tava na desvantagem Ele tava agindo como se tivesse na desvantagem não Tipo, falo É justo Tanto que até no jurado foi Tá ligado Dois pra um lado e um pro outro Sua, eu tô na anima também É, fica complicado É o Guri É o Valparce, tá que nem a sua seta Hoje eu vou te jogar pro chão É como se eu fosse um ser feito de pedra Sou petificado igualzinho o meu coração Eu consigo respirar embaixo do mar Só que eu sou o Prado, eu não sou o Tubarão E se eu fosse, virava o Megalodon Porque eu vejo o oceano inteiro dentro da minha mão Tá entendendo? Você vai ficar pra trás E eu vejo que você tá só desacelerando Como se eu fosse o cara que domina o ar Você não vê o fogo Olha essa paté aqui gritando Sem vontade você é todo problema Eu tô te vendo machucar as algemas É como se eu tivesse um jogo na minha mão Me apresento pra do Avatar Domina a torticeira Eu tô comendo a cena, meu mano Porque pra mim você é um paga-pau Me chame de tof, você é snob Eu dominava a pedra Passei a dominar o metal Na era do metal Cagando balas no seu peito Sem falta com respeito E a sua casa cai Quando você me olha Você teme tanto como olhar Para o senhor do fogo do senhor Ozai Por isso agora Eu te garanto que o Fometa Sousa Tá passando o ensino O nome dele é Freestyle E o Mike, ele já está na minha mão Minha marca é na alma Não é roupa da Nike Você que é o dono dos meus demônios Da hora, meu mano Eu acho ótimo Tinha cem demônios Eu matei noventa e nove Mandei um voltar pra casa E falar que o chefe deles é o próximo Próximo! Manda, mano Por isso que agora a ideia é bem mais louca Tá explicado, mas pode te ver Porque saiu uma rima boa dessa boca E nunca mais dessa sua louca Eu te falo, mano Que cê tá de troca Essa é a diferença Forte como um mogro Ah, vou fazer você dormir com o soco Eu sou criado em bate-bota Se você dá, você toma em todo E eu conspirando nesse bloco Nesse cubo, esse fanto Você tá achando que aqui cê se enrola Mas você nem te acostca, irmão Eu nem te sinto Você tá achando que você é muito morto? Se eu sou Saitama Eu te mato com o verso Como se fosse um soco dentro da sua testa Separando todas as nuvens do universo Pode ser Essa aqui foi sua tentativa Mano, mas eu sei o poder que eu sei A verdade, mano, é que eu faço E quando eu faço, mano, eu não tentei Se eu tivesse muitas armas no coldre De Naruto eu seria deitei Você tá achando que cê parou Por causa do seu soco Só que esse é só meu hack do rei Tudo bem, é só sua palavra japonesa Que eu não entendo Cê tá ligado que eu já te bato e nem me ofendo Eu tô te batendo e tá todo mundo vendo Tá ligado que você não anda bem E agora, meu parceiro, cê não foi além Se você voltasse, cê seria um bumerangue Eu te arremessei longe, você é uma shuriken Mano, deixa eu te falar uma fita Com todo efeito Eu entendi, mano, que eu plano sair da minha casa Mas eu nunca voltei Eu sou um bumerangue com defeito Eu nunca vou ser uma shuriken Pode pá? Então deixa agora eu te explicar Cês tão vendo ele me batendo e vendo eu caindo Vocês vão se assustar quando me derem levantar Um bom round também O primeiro foi um pouco melhor O segundo round também foi muito bom Mas esse round aí tá... Solta a brava, porra! Amo o bravo! Ai, cadê a mão de ela? Geral! 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 Mais um ano! O que que há? Ele já sacou E você vai deixar E aí? E aí? E aí?! E aí? Ele já sacou Que esse cara aqui pra apanhar Ele falou, todo mundo me viu cair Vão se assustar quando me ver levantar Tudo bem, você vai levantar e vai apanhar Que nem no segundo, realmente tá chocando demais Igual Bobo Popó, cê tá chocando o mundo Bobo Popó, cê tá chocando o mundo Mano, esses são os seus dizeres Não, tira o bombão, deixa o popó Porque eu tô chocando o campeão mais dez vezes Por isso agora, estou aqui Cê não entendeu que cê não tem culhão? Antes de falar com o campeão, pega sua faxina pra limpar o cinturão Não, você é o vacinão Sabe que eu vou ter que te matar Você não é o popó, você me dá da dó Vai escutar o papá, cê morreu Tá entendendo o porquê? Você é só um louco, eu que sou o popó Porque meu cinturão tá mais pesado que seu soco Mais pesado que meu soco? Mano, eu te deixo até com asma O meu soco... Toma um soco, fantasma O meu soco morrando é de ali E agora você arranjou treta Perruada é como uma abelha Mas as asas são como uma borboleta Tá ligado, tá maduro Pra não te matar Igualzinho a nossa chama Derretendo seu casulo Você é o soco de fantasma Só que eu já tô na pista Toma esse soco de fantasma Olha esse esquivo exorcista Desculpado, cabeça de bagre Já que você é menina do exorcista Agora eu vou encainar o padre Estou na sua frente Demônio que não me pertence Bateu na parede Você só tá ganhando de mim Se girar a cabeça três vezes E vomitar verde Porque você tá fraco Você apoiou pro prado Tá ligado que já tá pegado E agora você tá frustrado E agora você tá frustrado E agora você tá frustrado A oração de um MC Pagão Não afeta sobre a ação de São Paulo MC Pagão Mas agora você é arrombado Hoje eu sou um MC que tem nenhum salário Mas hoje é pro MC mal pago Por isso que é Agora rime Você só errou que eu não sou o padre qualquer Repito, eu sou o Constantino Prado, mais por pouco Prado, mais por pouco Tá ligado? Se o Guri entrega um pouco menos Essa última aí Ele dava mais uma bugada na mente Mas a última irmã foi boa Mas a entrega não foi das melhores Caralho, o Gordão Jogou demais, não virou jogo Tomou no primeiro round Com o Guri atacando Depois ganhou o segundo round Atacando E ganhou o terceiro round Atacando Puta que pariu Que batalha foi essa Caralho, tropa Aguliu todo Primeiro round Bem equilibrado Eu concordo Mas era o Guri Mas o Prado ganhasse também Terranho nenhum Porque foi bem equilibrado Tá ligado? Segundo round Também achei equilibrado também Mas o Prado tava mais na vontade O primeiro round ficou o melhor de todos O terceiro round Também foi mais equilibrado Mas o Guri tá diferente Tá ligado? Não tava no dia Igual o Prado tava É, entendeu? O Prado tava no dia O Guri nesse terceiro round Foi 80% do Guri Tá ligado? É... Foi 80% do Guri De fora Não tava comentando O Zerubou Porque ele não comete Normalmente quando tá No dia Capetado A palavra O Prado teve uma palavra Tentou repetir a palavra Pra poder montar Outro verso Igual a palavra É... Um tempinho básico De beat Ele tava perdendo O Gordão Tava Que pra mim também Não era o 100% do Gordão Deixando bem claro Mas tava 90 90 Não MC A porcentagem É... Tipo... Não é batalha Uma batalhão Puta que pariu Uma batalhão Rapazinha Veja a batalha Veja o que vocês acharam Tão muito misturados Com as minhas crianças Todo mundo Nós tava com o microfonezinho Que a sala tem um... Ela é bem parra Então fica fazendo um... Meio que um erro Não sei Esquisito Tá ligado a trompa Então o som sai Alinhado Já não Mas vai ver Tão muito Senão já tá pra piseira Tipo... Veja a trompa Ainda? Tchau!